Olha que bonitinho esse vasinho de cerâmica em forma de coração. Tava assim, eu vou fazer ele assim, tá? Pra ficar até mais fácil. Ele vou colocar aqui atrás um gancho e vou pendurar no pallet. Fica aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que bonitinho esse coraçãozinho de cerâmica, só que eu vou pendurar ele de ponta cabeça, tá bom? Vou colocar aqui dentro uma orquídea e vou pendurar ele com um gancho no pallet. Depois eu vou te mostrar como é que ficou ele lá no pallet. Você vê como é que ele vai ficar bonitinho. Vai ser super tranquilo esse plantio. Um detalhe importante aqui, ele não veio furado. Eu preciso fazer um orifício pra ajudar no processo com a amenda de água pra não ficar empoçada, tá bom? E vou colocar aqui uma Rodriguesia Venusta. Olha aí que coisinha mais linda. Muda, muda, tá? Não é uma orquídea adulta. Então, significa que ela vai demorar dois a três anos pra ela dar floração. Então, eu tô tranquilo com relação a isso, tá bom? A Rodriguesia, ela gosta de um pouquinho de umidade. Então, eu vou colocar no fundo um pouquinho do esfagno, beleza? Pra facilitar o processo de escoamento. E não ficar empoçando a água. Vou colocar no fundo um pouquinho do nosso mix, que você já viu aí no nosso canal como fazer esse mix. Viu, não? Então, você não tá inscrito no canal? Não acredito, até agora. Então, você corre lá, já se inscreve no canal, aperta o sininho e não vai esquecer. Dá um like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. Esse vídeo com a montagem do mix, eu já coloquei aí na descrição do vídeo pra que você também possa ter acesso e poder assistir aí também, se você não quiser comprar o mix, pronto. Tá bom? Agora, gente, eu vou colocar ela aqui dentro, simplesmente assim, ó. Não tem necessidade nenhuma de fazer amarração. Só que se eu deixar ela só desse jeito, ela vai despencar no processo de irrigação. Tá bom? Então, eu vou tentar fazer uma coisa aqui com ela. Eu vou colocar aqui um pouquinho das cascas de pinos. Ó. Troquinho de madeira que eu, quando eu faço alguma reforma, alguma quebra de algum tronco de madeira, eu não vou jogando fora, tá? Eu guardo porque madeira é madeira, né? Se tem processo de envelhecimento da casca de pinos, o toquinho de madeira vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, eu vou colocar uns toquinhos de madeira assim em volta dela, ó. Pra dar pra ela uma estrutura de fixação, principalmente das raízes, ó. Pronto. Aí, ó. Tá beleza. Burindim? É? Deixa eu te mostrar aqui no outro vídeo, na outra câmera, pra você poder ver... Deixa eu só... Aqui. Aí. Pra você poder ver como que ela ficou, ó. Tá? Então, ela vai enraizar, ela vai encontrar a casca de pinos, ela vai encontrar também o mix, que principalmente tem o carvão, e ela vai se desenvolver. Olha aí que coisinha mais linda, gente do céu. Isso aqui, ó, colocado no pallet. Vou mostrar o vídeo aí pra você ver como é que ficou no pallet. Olha aí que bonitinho que ficou. É? Ah, ficou bonitinho? Não. Ficou muito lindinho. E agora aqui, gente, um detalhe importante. Vou colocar aqui a plaquinha, né? Por quê, William? Porque ela vai demorar. Né? Então, se ela vai demorar dois, três anos, eu não vou lembrar quanto foi que eu fiz o replantio dela. Então, eu preciso fazer um acompanhamento pra saber como é que ela tá se desenvolvendo. Tá? Então, eu vou deixar lá atrás. Daqui um ano, mais ou menos, vez em quando, eu vou dando uma passadinha e vou dando uma olhada. Então, ali o importante é a data. Tá? A data. Pra que eu saiba exatamente como é que ela tá se desenvolvendo, se ela tá gostando do ambiente. Se o pallet não tá pegando muito sol, às vezes ela não tá gostando. Então, eu preciso passar ela pra um outro ambiente, principalmente porque ela é uma muda, né? Ela não é uma orquídea adulta. Então, pode ser que ela não se adapte muito bem ali. Então, eu preciso passar ela pra outro lugar, até que ela se desenvolva. Verificar se ela tá tendo um bom enraizamento. Jogar aqui um bom fertilizante. Geralmente, 20, 20, 20, né? Eu já expliquei pra vocês. Até nas nossas redes sociais. Você me segue nas redes sociais? Siga aí. Então, tem aí no link, inclusive, na descrição tem o link pra você poder me seguir nas redes sociais e me acompanhar aí pra ver as florações, pra ver se realmente tá dando certo. Olha aqui, as minhas cateleias tão abrindo. Olha que coisinha mais linda, né? Beleza, gente? Era isso. Hoje é o nosso vídeo bem curtinho, só com uma opção aí de um vazinho que eu achei numa loja que vende material de jardinagem, tá? Bem baratinho. Se eu não me engano, eu paguei 12 reais no vazinho e a orquídea eu comprei pela internet no Mercado Livre. O vendedor não me autorizou fazer divulgação, mas você acha. São mudinhos que eu achei lá, baratinho. Dá pra você poder fazer aí várias opções de vaso. Tá bom, gente? Beleza? Era isso. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Não deixe de nos seguir, né? De se inscrever no canal. De apertar o sininho. Não vai esquecer do like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. Olha o coraçãozinho. Nos sigam nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu coloco lá pra vocês também poderem ver. Tá bom? Era isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti